Quantas vezes você começou uma atividade física e simplesmente parou? Quantas vezes você prometeu que na segunda-feira voltaria para a academia? Quantas desculpas você tem procurado para não colocar o seu corpo em movimento? A verdade é que começar a praticar uma atividade física nem sempre é tarefa fácil. Além de adequar hábitos, horários e alimentação, vencer a preguiça pode ser um desafio daqueles. Mas mesmo sabendo que a prática faz bem à saúde, por que o nosso corpo insiste em escapar desse esforço? O exercício físico como forma de condicionamento, melhora, performance, saúde é algo de tempos modernos. Antigamente se poupava energia, então o ser humano desenvolveu-se para poupar energia e não para gastar energia. Não movimentar-se pode trazer uma série de riscos que estão ligados à saúde do corpo, sejam eles mentais ou físicos. O sedentarismo leva normalmente à obesidade, a obesidade é uma sobrecarga nas articulações com desgaste precoce das mesmas. Então dentro da área de ortopedia onde nós atuamos, o que mais nós vemos é desgaste prematuro das articulações, lesões musculares, enfim, múltiplas patologias que, se adequadamente protegidas essas estruturas, não vão ocorrer com o passar dos anos. Não é novidade que a prática de exercícios é muito importante e traz inúmeros benefícios para o corpo. Desde a melhora da saúde mental até a melhora de controle de pressão, de diabetes, estresse, a performance física com você fortalecendo as articulações, fortalecendo a musculatura, aliás, você vai proteger as articulações. Controle de peso, controle de diabetes, controle de pressão arterial, então são múltiplos os benefícios do exercício. Alguns exercícios que não são necessários, acessórios e equipamentos profissionais, podem ser realizados em casa. De modo geral, se a pessoa não tiver nenhuma patologia, nenhuma restrição, sim. Por exemplo, são agachamentos, levantar, sentar aí de um sofá, de uma cadeira. E a gente vai mostrar para vocês alguns modelos de exercícios que, para quem não executa alguma coisa, já é sair da inércia, sair de alguma coisa. Anotou as dicas? Então você não tem desculpas para ficar parado. E nem eu, né? Então bora se exercitar! Tchau, tchau!